E no quadro Na Sua Casa deste sábado nós vamos conhecer a história do Taquari, como é mais conhecido em Mariópolis. Além de dividir a sua história com a gente, vai falar sobre sua paixão, a bocha, que é um dos principais esportes praticados desde a época dos pioneiros da nossa região. É neste sábado e eu espero você!